Quando chega sexta-feira A nova ia brotar num baile Ela chama as amigas Ela só quer maldade E o que se chama maldade No final da festa Você já sabe Break, 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 break. Break, 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 break. Break, break! Solta o funk, Kellan Arrasta o sofá da sala, porque chegou o movimento bom E eu tô vendo sua bunda falando comigo, viu? Chegou o movimento bom, Geomaster Produções Tô vendo sua bunda falando comigo Empina a bunda Empina a bunda Quando chega sexta-feira A novinha brotar num baile Ela chama as amiguinhas Ela só quer maldade Tem um uísque, cama, box, piscina, cutreão, massagem No final da festa Você já sabe Não para no delí Ela falou pra mim que tá doendo demais Ela disse que talobre vem aqui, rapaz Tá doendo Tá doendo, amado Então, você quer com carinho Com carinho Com carinho bem gostosinho Bem gostosinho Eu faço assim Isso, mulher Você quer acabar com minha vida? Plá-caio, né? Plá-cai, 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 plá-cai Eu não tô acreditando nisso Ela tá falando ainda que está doendo demais Mas eu já tô indo com carinho Mas tá doendo Então com carinho bem gostosinho Bem gostosinho, amor Ah, mulher A culpa é de Geomaster Produções Fazer com carinho bem gostosinho Não para não, sua delícia A culpa é de Geomaster Produções